Olá, está começando agora mais uma edição do programa Confirma, uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado. Hoje vamos falar sobre prestações de contas partidárias. Quem é obrigado a prestar contas na Justiça Eleitoral? Quando são realizadas as prestações de contas e de que forma? E qual a origem dos recursos aplicados nas campanhas eleitorais e como a Justiça Eleitoral examina as contas e quais os volumes financeiros fiscalizados? Para falar justamente sobre esse tema, estão aqui conosco no Confirma o advogado e especialista em Direito Eleitoral Rafael Morgental e o coordenador de auditoria de contas partidárias e eleitorais do TRE, Cristiano Santiago de Aguiar. Bem-vindos ao Confirma. Pois então, muito bem-vindos, Rafael, Cristiano. Aqui o Confirma é importante colocarmos que tão importante quanto realizarmos eleições e elas se dão justamente por meio dessa sinergia entre a Justiça Eleitoral e os partidos políticos, que são justamente esses órgãos da sociedade que congregam as vontades políticas que depois vão ser lá adiante, né, transferidas aos candidatos. É importante também que nós fiscalizemos a atuação desses partidos políticos e aí nós temos essa primeira grande divisão entre a autonomia partidária e esse controle que é exercido justamente pela Justiça Eleitoral. E aí eu começo o programa de hoje. Rafael, como é que a gente pode falar então para o nosso espectador do Confirma? Primeiro, qual é essa função da Justiça Eleitoral tão atípica, digamos assim, e como ela se dá nesse meio hoje com grande volume de recursos financeiros, financiando a política no país? Muito bem. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a nossa audiência, nossa bancada qualificada, o pessoal do estúdio e dizer que é uma alegria estar aqui na Casa do Povo Gaúcho, num programa organizado pela Justiça da Democracia. Acho que estamos prestando aqui serviço público, vamos tentar trazer os esclarecimentos da forma mais simples e acessível a quem está nos assistindo. Eu gostaria, antes de endereçar a tua pergunta, Vinícius, situando o nosso tema, porque o nosso espectador sabe que no Brasil a gente há pouco tempo teve uma inversão de perspectiva no que diz respeito ao financiamento da política. Até as eleições de 2016, era possível aos partidos e aos candidatos se financiarem com recursos de empresas. Então, a iniciativa privada, naquela época, tinha um papel preponderante no financiamento das campanhas e até dos partidos políticos. Basicamente, as campanhas eram sustentadas por grandes empreiteiras, pessoas jurídicas que tinham interesses, e é natural que esses interesses existam, o interesse econômico está necessariamente presente na política, tanto por isso a gente tem a figura do abuso do poder econômico, quer dizer, o poder econômico pode ser utilizado, ele só não pode transbordar certos limites e, a partir da eleição de 2018, nós criamos o fundo eleitoral como uma forma de compensar a proibição, primeiro pelo Supremo Tribunal Federal e depois pelo Congresso Nacional, da doação de pessoas jurídicas. Então, a campanha de 2016 foi a primeira campanha sem pessoas jurídicas doando, até 2014 as pessoas jurídicas podiam doar. Então, nós tínhamos, basicamente, três fontes de recurso. Exatamente. Então, nós tínhamos, então, o recurso estatal, que existia já desde aquela época, as doações de pessoas jurídicas e as doações de pessoas físicas também. Isso. O fundo partidário, que é verba pública, sempre esteve presente na nossa tradição constitucional, mas era uma verba, assim, de custeio, de manutenção diária, não bancava campanhas. Então, para isso, as empresas e, eventualmente, o cidadão, pessoa física, aportavam recursos. Em 2016, o Supremo muda essa realidade com o entendimento de que pessoa jurídica não vota, logo não pode doar. E aí, nós tivemos a eleição mais pobre da história. O que a classe política fez? Respondeu com uma lei e criou o fundo eleitoral, que hoje não está na casa dos milhões, está na casa do bilhão. Qual foi a consequência direta, por um trabalho do nosso colega Cristiano aqui, um aumento no rigor da fiscalização. Porque se antes a justiça eleitoral podia ter uma certa tranquilidade de que os recursos movimentados dentro do âmbito da autonomia partidária tinham sido conquistados ali pelo mérito do partido, agora esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é seu. E é importante colocar, né, Rafael, você falou de uma questão, assim, que, na verdade, o que é proibido, assim, foi o abuso do poder econômico, né? E nós tínhamos ali, naquele momento, o uso do poder econômico como era pelas empresas, mas, mesmo assim, existia um limite legal para as doações, né? Existia um limite que as empresas podiam doar até um certo percentual do seu faturamento, e as pessoas físicas também podiam doar até um certo percentual dos seus rendimentos, né? Então, mesmo dentro daquela edge antiga, existia um certo controle também com relação, um certo cuidado, melhor dizendo, com relação ao abuso do poder econômico ali. Mas, claro, nós estávamos falando aí de grandes empresas com faturamentos colossais e que doavam valores vultosos, como a gente via até então, e optou, então, o legislador, ante toda a questão que houve daí também do abuso e desse utilização dos valores financeiros depois, né, pelas empresas e com toda a questão que houve ali dos escândalos de corrupção, a opção pelo financiamento majoritariamente estatal, né, com recursos públicos. E daí nós passamos à questão do controle, né, de como que isso é exercido e qual é o papel da justiça eleitoral com relação a isso. Então, eu queria aproveitar também, Cristiano, falar um pouquinho sobre, dada esse cenário que o Rafael colocou com relação a essa mudança de paradigma com relação de como os partidos políticos financiam, primeiro, a sua existência ordinária, que é aquilo que nós estávamos falando, que justamente é o dia a dia do partido, e também as eleições, como é feito, então, esse controle na justiça eleitoral? Muito bem, muito obrigado pela pergunta, é um prazer poder participar do programa. Obrigado pelo convite, Rafael. Primeiro, uma questão, assim, que eu acho que é importante tentar esclarecer, porque a gente começa a falar em prestação de contas de campanha e partidária, acaba confundindo, muitas pessoas confundem um pouco. Então, eu acho que é importante, assim, primeiro a gente rever quais as prestações de contas os partidos, por exemplo, são obrigados a entregar. Então, o partido, ordinariamente, anualmente, tem que entregar sua prestação de contas. Então, o partido recebe recursos públicos, recebe doações de pessoas físicas, né, e anualmente tem que entregar a prestação de contas. Então, por exemplo, em 2022, os partidos entregam até junho de 2023. Isso ocorreu, essa mudança, a mudança de prazo era em 30 de abril, agora é 30 de junho, ela ocorreu em 2020. Um dos efeitos da pandemia foi essa prorrogação de prazo para 30 de junho. Bom, então, anualmente, os partidos entregam essa prestação de contas. E a cada eleição, até 2014, os partidos tinham a entrega dos comitês financeiros de campanha. Então, os partidos organizavam comitês financeiros de campanha, arrecadavam para as campanhas eleitorais, o comitê prestava contas. A partir de 2016, acabou a figura do comitê financeiro, e os partidos também prestavam contas, prestavam contas da eleição. Então, o partido hoje, em ano eleitoral, ele tem duas obrigações. Uma, prestação de contas que a gente chama de parte da área anual, e outra, de prestação de contas eleitoral. E eu vou fazer uma provocação para vocês e uma comparação bem tosca, mas eu imagino que seja uma forma do nosso espectador se localizar com relação ao tema. A gente poderia fazer até uma comparação com a nossa declaração de ajuste anual de imposto de renda, de certa forma. Dizer assim, olha, tal qual nós temos que fazer uma declaração anual, dizendo quais são as nossas fontes de recurso, e quais foram os nossos gastos, o partido político também tem a sua obrigação. Anualmente, ele declara, então, à justiça eleitoral quais são as suas fontes de financiamento, ou seja, os ingressos de recursos que subsidiaram o seu funcionamento, e aonde ele gastou esse dinheiro. Exato. É isso, basicamente, é esse o objetivo da prestação de contas. Sim, vou tentar resumir a prestação de contas partidária anual. Primeiro, toda movimentação financeira é bancária, identificada, tanto o que entra para os partidos, quanto os pagamentos realizados pelos partidos. Majoritariamente eram por transferências bancárias ou cheque nominal cruzado. Agora, com o PIX, muitos partidos já se adaptaram e fazem pagamentos por PIX. Então, assim, o que a justiça eleitoral fiscaliza objetivamente nas prestações de contas partidárias? Tanto a eleitoral quanto a partidária anual. Ingressos de recursos. O foco é a identificação da origem do recurso, ou seja, ele tem identificação com o CPF dos seus doadores por extratos bancários. E, no caso dos pagamentos, os pagamentos realizados com recursos públicos, os partidos têm, resumidamente, três comprovações a fazer. Primeiro, o pagamento ao fornecedor contratado. Se esse fornecedor contratado é o mesmo que consta na prestação de contas. Segundo, o documento fiscal correspondente àquela contratação com uma descrição mínima razoável daquele objeto contratado ou serviço que foi contratado. E a terceira, dependendo do caso, ele tem que fazer uma comprovação efetiva do serviço contratado ou do bem adquirido pelo partido. Isso é o que resume, acredito, as prestações de contas. Então, receita, se a fonte é identificada e se ela não é uma fonte vedada. E as despesas com recursos públicos recebidos, se elas são identificadas e efetivamente comprovadas com documentos fiscais e com uma descrição detalhada ou um contrato daquele serviço ou daquele bem que foi adquirido. Perfeito. Eu quero fazer um reforço aqui nos esclarecimentos que o Cristiano está nos trazendo, especialmente porque a gente está dentro da Assembleia e eu imagino que uma parte do nosso público se dedique à política. Ultimamente, em função de a justiça eleitoral ter se equipado melhor e da gente estar movimentando basicamente dinheiro público em torno dos partidos e das candidaturas, houve um acréscimo expressivo, exponencial de condenações, de desaprovações de contas, de ordem de devolução de valores que não foram bem explicados e, eventualmente, até da responsabilização pessoal de alguns dirigentes. E isso gera algum desconforto e parece que a justiça eleitoral é, usando uma linguagem popular, a malvada da situação, como se estivesse ali tendo algum prazer nessa situação. E eu posso testemunhar o contrário. Na verdade, é uma situação lamentável a gente estar nesse cenário, porque a importância da prestação de contas está ligada ao equilíbrio da disputa. Acho que isso é importantíssimo também do nosso telespectador saber. Nós temos um rigor na análise da movimentação financeira, porque o dinheiro pode desequilibrar o resultado de uma eleição. E eu não estou só falando de compra de voto, eu estou falando de se financiar fora dos limites. Como você referia ali, o limite da pessoa física ainda existe. Uma pessoa muito rica não pode doar mais do que 10% do limite de doação daquela eleição, que foi uma outra virtude que esse sistema atual trouxe. Se, por um lado, a gente está despejando dinheiro público cada vez mais, está na casa de 6 bi, e, por outro lado, pelo menos agora a gente tem um teto de gastos por candidatura, que era algo que no regime interior não acontecia. Então, uma pessoa jurídica podia doar 2% do seu faturamento, se fosse uma empresa gigante, resolvia a eleição. Então, esses controles vieram para melhorar a disputa, para dar alguma igualdade. E essas cautelas que o Cristiano traz, elas não são difíceis. Ora, quem faz uma compra, um cidadão comum faz uma compra, ele pega uma nota fiscal. Ele vai ter o cuidado de pegar pelo menos um recibo. No caso de uma campanha, o Cristiano mencionou aqui, demonstrar o gasto, a chamada materialidade do gasto. Se você vai contratar 10 pessoas para fazer bandeirada na esquina, tira uma foto. Hoje tem geolocalização no celular. Não é difícil fazer a prova. O difícil é depois, no processo mal instruído, tentar reverter uma situação. E a justiça não tem como saber se foi má-fé ou se não foi má-fé. A lei é igual para todos. Então, eu gostaria de fazer esse apelo, para realmente a gente levar a sério o tema e tentar equilibrar um pouco essa situação. Falasse duas questões ali que são basilares. Primeiro, da seriedade que é dada não apenas pela justiça eleitoral, e daí se reverte na realização das condenações para devolução de valores, responsabilização de dirigentes e assim por diante. Mas também que isso faz parte hoje do próprio ecossistema das eleições. Ou seja, partidos e candidatos se autorregulamentam ali também com relação à verificação das contas. E daí, Cristiano e Rafael, nós temos uma novidade que veio nos últimos pleitos, se não me engano, já a partir do ingresso majoritário de recursos públicos, que é de que esses dados de prestação de contas, por exemplo, de candidatos e partidos durante as eleições, ele está disponível quase que em tempo real. Para que toda a população, não só a justiça eleitoral, ministério público, partidos e candidatos, mas cada eleitor possa entrar no site lá da justiça eleitoral e verifique quase que em tempo real hoje a prestação de contas dos candidatos. Sim, a justiça eleitoral tem dois sites de transparência das prestações de contas. Um é a parte da área anual e outro eleitoral. Para o cidadão poder acompanhar essas arrecadações e gastos de campanha, o cidadão deve procurar no navegador, no Google ali, divulga can de contas. Se a pessoa digitar divulga can de contas, ela tem acesso ao site de transparência da justiça eleitoral com todos os dados do registro de candidatura e de prestação de contas. Ali identifica-se receitas e despesas declaradas por candidatos e partidos. Também nesse site divulga can de contas, ele é demonstrado os extratos bancários fornecidos pelo Banco Central para a justiça eleitoral. São públicos, para o cidadão poder consultar. E também notas fiscais eletrônicas emitidas em todo o estado do Rio Grande do Sul e até do país. Então a justiça eleitoral busca junto às fazendas públicas, as notas fiscais que foram emitidas contra CNPJs de partidos e CNPJs de candidatos. Cada candidato possui um CNPJ também. Então não se confunde a figura candidato, pessoa jurídica, com a pessoa física, pessoal do candidato. Isso aí no divulga can de contas. Ou seja, desculpa Cristiano, então assim, o que fica claro é que em termos de arrecadação e gastos financeiros de campanha, um candidato é como se ele fosse uma entidade própria, não se confunde com a pessoa física dele. Sim, sim. Em contabilidade a gente chama de princípio da entidade. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. Então a pessoa jurídica candidato, ela existe por um tempo, após o registro de candidatura, é fornecido um CNPJ para ela, ela abre uma conta bancária para a campanha eleitoral, ou no caso três contas bancárias, uma de fundo partidário, uma de fundo eleitoral e uma que são os recursos de doações para a campanha de pessoas físicas ou recursos próprios do candidato. Essas três contas bancárias são declaradas para a justiça eleitoral no processo judicial e isso é analisado pelos 165 cartórios eleitorais agora na próxima eleição no estado do Rio Grande do Sul. Servidores da justiça eleitoral examinarão as contas e os dados durante a campanha estarão disponíveis nesse site DivulgaCAN de Contas. Paralelo a esse site, existe outro site que muitos até não conhecem, chama Divulga SPCA. DivulgaSPCA.tce.jus.br tem as informações das prestações de contas anuais dos partidos. A gente fala de prestação de contas, mas às vezes é difícil quantificar. Eu gostaria de quantificar um pouco a prestação de contas. Então, quanto entrou no estado do Rio Grande do Sul recursos públicos em 2022? O que foi prestado agora. No Brasil, fundo eleitoral era 4 bilhões 934 milhões. 4 bilhões de reais. Eu costumo brincar com as pessoas assim para quantificar esses milhões e bilhões. Um milhão de minutos corresponde a 11 dias. E um bilhão de minutos corresponde a 32 anos. Então, um bilhão de minutos, 32 anos. Então, no Brasil foram 4,934 bilhões de reais. No Rio Grande do Sul, quanto chegou disso? 311 milhões de reais. Então, os candidatos na eleição de 2022 receberam no estado do Rio Grande do Sul, candidatos e partidos, 311 milhões de reais. Isso foram as campanhas eleitorais. De um universo de quase 5 bilhões. Agora, em 2024, o Congresso Nacional está falando em torno de 6 bilhões de reais. Quanto foi na eleição de 2020, fundo eleitoral? Foi 2,3 bilhões de reais. Então, foi um universo quase menos que a metade de 2022. Então, se for esse universo de 6 bilhões de reais, a gente triplica os recursos públicos que foram utilizados quase na eleição de 2020. Você falou, Rafael, que as condenações têm aumentado. Percentualmente, elas não têm aumentado. Acabei de olhar lá no tribunal antes de sair. As desaprovações de contas, por enquanto, a gente tem em torno de mil processos julgados. De 2022, já foram julgados, a gente tem 6,6% de desaprovações. Só que, como existem recursos públicos e a fiscalização é muito mais detalhada, quando a gente está falando de recursos públicos, aí o valor financeiro a ser devolvido para os cofres é muito maior. Lembrando que esses valores, eles são, após a condenação, após o processo transitar julgado, eles vão para o Tesouro Nacional. É importante falar sobre isso agora. Eu queria falar um pouquinho sobre o que gera uma desaprovação de contas. Para que o nosso espectador saiba, então, quando tu falasse, nós temos um percentual aí que se mantém em uma média histórica de condenações. Menos de 10%. Menos de 10%. Mas os valores são expressivos, porque também os valores já absolutos também têm aumentado ao longo dos pleitos. Então, gostaria de falar, Rafael, se puder passar para o nosso espectador, o que gera uma desaprovação de contas, por exemplo? Tá bem. De modo geral, desaprovação de contas vai decorrer de algum erro contábil, eventualmente algum erro de interpretação jurídica, mas, em todo caso, é falta de capricho na prestação de contas. Ou a pessoa, o candidato, o partido, assumir um ilícito. Não pode receber dinheiro de fonte estrangeira, não pode receber dinheiro de pessoa jurídica, exceto se for um partido político ou um candidato, porque aí tem CNPJ, isso é até pegadinha de concurso, né? Pode receber dinheiro de pessoa jurídica, nessas duas exceções. Às vezes, na questão do pagamento, na questão da doação, você recebe a doação do CNPJ individual, porque o doador, ele usa da conta da empresa dele, hoje é possível ter uma pessoa jurídica individual, isso pode dar problema, no mínimo, o sujeito vai ter que se explicar. A ausência de materialidade do gasto também, eventualmente, a pessoa declara que fez 5, 6 sites e ninguém acha esse site na internet. Então, isso existe, de fato, né? Porque é fácil provar a movimentação financeira, é só rastrear o extrato bancário. Mas essa transação corresponde a algo no mundo real, a uma contraprestação, e às vezes corresponde, mas a pessoa não tem prova. Às vezes, eu sou procurado, né? Hoje, na atuação de advogado, mas, doutor, eu não fiz nada. Eu digo, camarada, justamente esse é o problema. Você deveria ter tomado os cuidados e as cautelas durante a campanha, né? Porque depois, chegando à prestação de contas, talvez você não consiga mais achar o fornecedor. Sim. A questão de capacidade operacional, você contrata uma gráfica e aí, depois a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, ou mesmo o adversário, vai lá e mostra que aquela gráfica nem fica situada naquele endereço que ela diz que fica. Ou é uma empresa, sim, sem condição nenhuma. Então, há uma série de ameaças, né? Que estão colocadas na legislação e na resolução do TSE que devem ser observadas sob pena de depois a pessoa ser chamada a devolver o dinheiro que talvez ela nem tenha mal versado. Recurso de origem não identificada. Se você recebe um dinheiro espécie, né? Esse depósito tem que ser feito identificando o CPF do doador. Senão, não tem como saber de onde veio o dinheiro. Não é rastrável. É, então essa, na verdade, é uma dica, né? Não movimentar dinheiro vivo. Hoje, ainda mais com pix, tá pra fazer pix de centavos. Faz tudo em transferência eletrônica. Daí não tem erro. Se receber algum dinheiro, essa situação que eu narrei, receber uma doação do empresário que usou a sua conta bancária, CNPJ individual, restitui o dinheiro e pede pra pessoa fazer a doação corretamente. Não fica com aquele dinheiro lá e muito menos gasta. Porque aí vem o efeito negativo, o efeito político da desaprovação de contas. Não é pelo valor, é pela pecha. O adversário político da pessoa que teve as contas desaprovadas pode dizer essa pessoa aqui foi identificada pela justiça eleitoral como alguém que não cumpriu as regras relativas ao dinheiro. Então, um bom marqueteiro consegue fazer disso uma grande notícia. Claro. E eu vejo algumas situações também, brincando com outro tema que é na pauta prioritária da justiça eleitoral, que é a gente acabar com a desigualdade de gênero na política, as candidaturas laranjas. As mulheres, às vezes, são cooptadas, conquistadas pra apresentar uma candidatura e no meio do caminho desistem e deixam de prestar contas. A não prestação de contas impede a certidão de quitação eleitoral, o que significa que você, numa situação como essa, daqui a um ano ou dois, pode vir a descobrir que não consegue tirar essa certidão pra fazer um passaporte, pra fazer uma matrícula, uma entidade de ensino. Até nisso, né, Rafael, vale uma ressalva maior ainda. Tem toda essa questão que envolve, então, as candidaturas laranjas, mas é importante colocar se a pessoa se lançou candidata, apresentou pedido de candidatura, mesmo que ela não tenha feito nenhum ato de campanha, o fato de ela ter apresentado esse pedido de candidatura a obriga a prestar contas. Sim. Então, ela pode não ter sido candidata um único dia. Sim. No mesmo dia que ela requeriu o pedido, ela vai lá e pede a desistência do pedido e é homologado. Mesmo assim, subsiste a obrigação de prestar contas. Sim. Inclusive, hoje, todas as esferas partidárias, mesmo que não estejam disputando a eleição, por exemplo, agora, a eleição municipal, o diretor estadual, o diretor nacional dos partidos tem que prestar contas também. Todos os candidatos com um dia de campanha também vão ter que prestar contas, mesmo que tenham renunciado a essa candidatura. Essa é uma informação crucial, porque as pessoas acham que renunciando a candidatura, as obrigações cessam ali. Não, mesmo que você não tenha movimentado nada, tem que trazer a movimentação financeira. prestação de contas, cuidado, não é para amadores. Exatamente. Não é para amadores. E nisso, eu já queria, então, já que a gente está se aproximando do final do nosso programa, que fique como recado final para que os partidos e os futuros candidatos se organizem com relação à necessidade de prestar contas e se prepararem, então, para o pleito que não aconteça o que já comumente acontece. Nós temos candidatos com ausência de quitação eleitoral por falta de prestação de contas. Sim. Então, já colocar esse recado já para o nosso final do programa aqui. Quer começar? Pode. Tá bom. Então, como o Cristiano acabou de dizer, não é um assunto para amadores. A prestação de contas na constelação do direito eleitoral certamente não é o assunto mais querido e nem o mais vistoso. A gente tem muita audiência no tema das fake news, os abusos de poder, essa eleição presidencial foi a última, né? Trouxe muitos casos para discussão. Mas o que pode trazer impacto na vida real do candidato comum, dizer assim, do candidato médio, é a prestação de contas. Porque a gente tem que imaginar que no universo de candidaturas são poucos os que vencem a eleição. E esses têm a vantagem de ter as suas contas julgadas num período curto, né? É um defeito do nosso sistema. A justiça eleitoral tem que julgar essas contas quase correndo, enquanto as demais contas dos não eleitos vão ser degustadas durante o ano. Então, se você está a fim de colocar uma candidatura, e eu acho que é importantíssimo para o país que temos mais candidatos, saiba que existem obrigações acessórias importantes relativas a financiamento e movimentação financeira, e que se você não se desincumbir bem delas, infelizmente, vai enfrentar problemas não só com a justiça, mas inclusive com a União. Porque, no caso do direito do dinheiro público que vem do fundo eleitoral, o credor dessa verba, se ela for mal empregada, é a União. E os cumprimentos de sentença, como o próprio Cristiano trouxe aqui, aumentaram em valores. Eventualmente, pode quebrar a economia de uma pessoa que não tenha tantos recursos. É possível entrar em uma eleição cheia de esperança e sair dela cheia de dívidas, infelizmente. Eu acho que receber valores para a campanha eleitoral e não estar organizado financeiramente com o contador, com o advogado, não ter uma organização de prestação de contas pode ser prejudicial para o candidato. Porque ele pode, eventualmente, ter que restituir a união desses valores que não foram comprovados. O que significa que não tenham sido bem aplicados, mas não tem as comprovações necessárias. Para mim, o que eu acho que os candidatos, o que a população tem que ter em mente é o seguinte. Agora, em 2024, em 2020, nós tivemos em torno de 36 mil candidatos no estado do Rio Grande do Sul. esse quantitativo deve se repetir ou aumentar com o fim das coligações agora em 2024. A gente deve ter em torno de 400 milhões de reais no estado do Rio Grande do Sul de fundo eleitoral. A gente tem mais um valor de fundo partidário, doações de pessoas físicas, recursos próprios em eleição municipal é muito utilizado. As pessoas usam muito recurso próprio. Então, assim, para o candidato, a minha orientação é contrate um profissional que seja atuante e conheça a prestação de contas. A justiça eleitoral é uma justiça especializada e dentro de prestação de contas tem muitas diferenças ali. Então, não é qualquer contador que conhece essa matéria. Para o cidadão, eu gostaria de lembrar os sites para consulta das informações durante a campanha e dos partidos políticos. Então, divulga candicontas.tse.jus.br que é para as campanhas eleitorais e lá você pode selecionar inclusive o ano de eleições passadas. De eleições anteriores. Tem desde 2002, se não me engano, lá. Tem de forma detalhada, você pode fazer pesquisas, pesquisas escolares para pós-graduação. Tem muita, muita informação lá dentro. Desde 2002. E para as prestações de contas partidárias anuais é o divulga.spca.tse.jus.br Então, você que está assistindo, que chegou até esse ponto do programa, consulte o site, exerça a sua cidadania. Eu acho que é importante fazer o acompanhamento desses dados que é a transparência da nossa democracia. Perfeito. E aqui, então, a gente encerra mais uma edição do programa Confirma. Agradecemos a presença e os conhecimentos dos nossos convidados. Um abraço a todos e até o próximo programa aqui na TV Assembleia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho